O que é o plano municipal para a integração de imigrantes de Lisboa? Foi um plano que foi muito participado pelas entidades, sobretudo a partir do Conselho Municipal para a Interculturalidade e Cidadania, OCMIC, onde muitas das instituições que também estão aqui hoje fazem parte, e que tem um leque muito alargado de iniciativas, de áreas de trabalho, às quais a Câmara Municipal, em conjunto com um vasto número de organizações, públicas, mas sobretudo privadas, pretende implementar e desenvolver até ao final de 2017. E portanto, pretendemos que essa implementação continue o trabalho de co-organização e de participação das entidades, que teve o plano, ou que o plano pôde contar, desde o seu início, desde o momento em que foi lançado, que foi em 2014, e portanto ele teve um ano a ser elaborado, e tem 67 medidas, distribuídas por 14 áreas, sendo que há três dessas áreas, onde se enquadra, sobretudo duas delas, onde se enquadra muito este encontro que estamos hoje aqui a desenvolver, que são as três áreas do segundo eixo, que é a área do emprego, a área do empreendedorismo e a área da qualificação.